Música Celebrando a redenção Leitura bíblica, Colossenses 1, versículos 3 a 8 A palavra diz, damos sempre, graças a Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo e, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Olá, graças e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando, orando em família, um encontro com o Senhor através deste devocional. Um momento de fortalecer a sua família, a sua vida, o seu relacionamento e a sua vida espiritual. Estamos no quinto módulo falando sobre gratidão pela salvação. Tem em mãos, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. O versículo em destaque encontra-se em Colossenses 1, versículo 3. A palavra diz, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, quando oramos por vocês, celebrando a redenção. Sim, neste mês celebramos a Páscoa. Celebrar é festejar, como no nosso aniversário. Celebrar é expressar gratidão por um grande presente que recebemos, por exemplo, mais um ano de vida. Celebrar a Páscoa, por sua vez, é comemorar com júbilo, com grande alegria no coração, exaltando ao Senhor por tão grande salvação, realizada em Cristo Jesus, que ressuscitou e venceu a morte. Em nossos devocionais, nessas últimas duas semanas, celebramos o perdão e a justificação. Nesta semana, o tema será Celebrando a Redenção. Mas, afinal, temos tanto assim a celebrar? Não é tudo a mesma coisa? Não tem tudo isso a ver com a nossa salvação? De certa forma, sim. Contudo, cada uma dessas celebrações enfoca um aspecto importante daquilo que Deus fez por nós, em Cristo Jesus e sua obra na cruz do Calvário, a fim de que possamos compreender tão grande salvação que o Senhor providenciou para nós, queremos aprofundar mais um aspecto dessa salvação, a nossa redenção. Quando compreendemos a grandiosidade daquilo que Deus fez por nós em Cristo, certamente nosso coração vai exultar e celebrar com gratidão ao Senhor. A gratidão passará a determinar tudo o que somos e fazemos, ações de graças e celebração são a melhor resposta ao que Deus fez por nós. Tal gratidão passará a nos impulsionar e determinar todo o nosso ser e agir no dia a dia da vida. Celebrando a Redenção. Palavras que alimentam. Para o Deus e o Pai. Aqui tem uma boa observação que ilustra a beleza de muitas escrituras. A ordem que parece mais artificial é transposta para tornar o sentido mais claro. Não é? Tendo ouvido falar de tua fé, eu abençoo a Deus. Mas vice-versa, desse versículo, ao dia 13, Paulo os familiariza com o relato satisfatório que ele recebeu de sua fé e amor. Asegurando-lhes, ao mesmo tempo, o grande interesse que tinham, tanto em suas petições quanto em agradecimento. Ao dar conta disso, ele evidentemente se esforçando para aumentar seu senso da grandeza daquelas vantagens peculiares de que gozavam o evangelho, que eram tais que a lei não lhes podia garantir e que estavam em uma maneira mais ampla e abundante agora dispersa, sendo oferecidas a todo o mundo e não confinadas. Como os privilégios peculiares da antiga economia, a nação relativamente pequena dos judeus. Nisso também desperta sua gratidão a Deus, que lhes havia tratado tão gentilmente e excita seus esforços para responder as obrigações sob as quais ele as havia estabelecido. Continuando com a nossa reflexão, Paulo descreve a Colossenses como santos, todos os crentes são santos, mas alguns são mais santos do que os outros. Nesta saudação expressiva, Paulo toca as mudanças nas três virtudes cristãs da fé, esperança e amor. Com a intercessão de Cristo, antes dele, Paulo ora para que seus convertidos podem ser guardados do mal e aperfeiçoados na vontade de Deus. As principais causas de ação de graça são a salvação dos pecadores e pela fidelidade dos santos, a reverência devida a Deus por tudo o que Ele é e em si mesmo, em suas obras. Permeia as orações de Paulo. Continuando com o nosso momento de reflexão, o problema com a igreja atual não é que haja muitas pessoas ardentemente apaixonadas pelo céu. O problema não é que os cristãos professos estão se retirando do mundo, passando metade dos seus dias lendo as escrituras e outra metade cantando sobre seus deleites em Deus, enquanto são indiferentes às necessidades do mundo. O problema é que os cristãos professos estão gastando dez minutos lendo as escrituras e depois metade do seu dia ganhando dinheiro e a outra metade desfrutando e arrumando aquilo que compraram. Não é a mente celestial que dificulta o amor. É a mentalidade mundana que impede o amor, mesmo quando é disfarçada por uma rotina religiosa no final de semana. Onde está a pessoa cujo coração é tão fervoroso, apaixonado pela prometida glória celeste que se sente como exilado e peregrino na terra? Onde está a pessoa que já provou a beleza da era futura, de modo que os diamantes do mundo se parecem com bolinhas de gude? E para quem o entretenimento do mundo é vão? E as causas morais do mundo são muito pequenas porque não tem nenhuma visão para a eternidade? Onde está essa pessoa? Ele não está preso à internet ou a comer, dormir, beber, festejar, pescar, comprar ou em ociosidade. Ele é um homem livre em uma terra estrangeira e sua única pergunta é essa? Como posso maximizar o meu deleite em Deus por toda a eternidade enquanto eu sou um exilado nesta terra? Em sua resposta é sempre a mesma, realizando as obras de amor. Apenas uma coisa satisfaz o coração cujo tesouro está no céu, fazer as obras do céu. E o céu é um mundo de amor. Não são as cordas do céu que amarram as mãos do amor. É o amor ao dinheiro, ao lazer, ao conforto e ao louvor. Essas são as cordas que prendem as mãos do amor. E o poder de cortar essas cordas é a esperança cristã. Digo novamente com toda a convicção que há em mim, não é a mente celestial que impede o amor nesta terra. É a mente mundana. E, portanto, a grande fonte do amor é a poderosa e libertadora confiança da esperança cristã. Celebrando a redenção. Recebam essas palavras em nome de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Assim como Paulo, Pai, nós te agradecemos de coração, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por termos tido a oportunidade de conhecer o teu maravilhoso Evangelho, Pai. Que esse Evangelho de Cristo siga trazendo frutos em nosso viver, na nossa família, nos nossos filhos, parentes queridos, a cada familiar, por aqueles que são oprimidos, por aqueles que estão passando pelos momentos difíceis da vida, pela depressão, ansiedade, síndrome do pânico, perturbações mentais, enfrentando a radioquimioterapia, ou até mesmo o desemprego, por até mesmo um desgaste no amor, no relacionamento familiar. Pai, que esse Evangelho de Cristo siga trazendo frutos em nosso viver, fazendo milagres, operando maravilhas, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, não se recomendem. Até o próximo encontro. Você e a sua família, para a honra e a glória do Senhor.